Solenidade de São Pedro e São Paulo Tu és Pedro Os apóstolos Pedro e Paulo são as duas colunas da Igreja Primitiva Pedro, discípulo que Jesus escolhe como primeiro Papa Paulo, o primeiro missionário, leva a Igreja ao mundo Eles são a Igreja discípula missionária Diferentes na missão, no caráter e no estudo Mas unidos no amor e na fé por Cristo e pela Igreja Em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 11 Pedro, preso pelas autoridades para agradar os judeus Tinha data marcada para morrer Seu testemunho gera oposição e perseguição A Igreja reza por Pedro, unida e solidária A presença de Deus não abandona seus discípulos na provação Segundo Timóteos, capítulo 4, versículos de 6 e seguintes Paulo, preso à beira da morte pelo Evangelho Deixa seu testamento espiritual No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 13 a 19 Cristo dá o primado da Igreja a Pedro Primeiro de Cristo, o texto define a identidade Quem sou eu? Na visão humana, Jesus é só um homem bom e justo como tantos outros Na fé cristã, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus É o Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo E também o enviado de Deus, o Filho de Deus Da Igreja, Pedro é o centro da unidade De Jesus, Pedro, és a rocha, a pedra Sobre a qual edificarei a minha igreja Essa rocha é a fé que Pedro tem em Cristo É a fé de toda a comunidade cristã A fé em Jesus, Messias, Filho de Deus vivo O poder da morte nunca poderá vencer Jesus garante a firmeza da Igreja frente às forças do mal O poder das chaves é a missão de Pedro Recebe as chaves do reino em primeiro lugar Com a missão de guardar a fé e integrar E confirmar seus irmãos de atar e desatar Pedro, a comunidade, tem poder de interpretar as palavras de Jesus Adaptar seus ensinamentos à realidade E acolher aqueles que acolhem Jesus E acolhem a sua salvação Somos igreja Se ouvimos e praticamos a palavra de Jesus O Filho de Deus A igreja é organizada a partir desta fé No Cristo Mestre que é seu fundamento Pedro e seus sucessores são suas colunas Pois a presidem e realizam serviços de animação e de governo A Bíblia mostra a vocação e missão deles Pedro, rocha firme, conhece Cristo às margens do lago Segue-o no ministério e dá testemunho público De fé no Filho de Deus vivo Paulo vai a Jesus por um caminho diferente Ele vê Jesus como adversário a ser combatido Por anunciar um Deus diferente No caminho de Damasco Recebe uma luz do alto que muda sua vida E o faz discípulo fiel E ardoroso missionário Que percorre em suas viagens O mundo então conhecido Pregando o Evangelho E fundando novas comunidades cristãs por onde passam A igreja continua obra de Cristo Pedro e seus sucessores são chefes visíveis Cristo lhes dá os poderes e autoridade Como sinal de unidade da igreja que ele fundou Assim celebramos hoje o dia do Papa Que continua como pastor e guia A missão de Pedro E o testemunho de Paulo Com fidelidade e zelo Unidos nesta fé E no amor de Deus e dos irmãos Continuemos unidos na oração pelo Papa Atentos a sua voz Acolhendo-a com ternura e entusiasmo E seguindo-a com firmeza Deus abençoe a todos os que nos acompanham Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém